Como o brilho da electricidade Vocês estão na minha mão Eu só anseio por apenas um combate E no céu verão, Deus do trovão Ajo ele, enquanto o clarão aparece Somente ele, vai testemunhar esse poder A luta que não Ali, vingança tem nome E a luz vai voltar atrás Os ossos não vão tomar Com meus olhos charingados Os ossos gritos do meu glória Eu estou sozinho Então eu posso carregar esse ódio sozinho A partir de hoje, Hebe não existe mais Agora nos chamamos Taka E temos somente um objetivo Por tudo o que fizeram Nós vamos destruir Konoha Houve um tempo, tudo era bom Antes desse sangue no chão Houve um tempo, eu era feliz Antes dessa Se conta, vem, se cá A pessoa que mais amei Foi a mesma que traiu E o que me restou Somente esse vazio Logo quem eu goste Mava a usar o espelho Abandonou e agora só eu e os olhos vermelhos Essa moção do ódio Tá cravada Não já vai me prender, pois não teve ninguém O que eu quero Ser a mais forte Pra poder matar um certo alguém Junto com o meu glória Eu peço em suquecer Eu não posso ser uma criança Brava Eu amarei bandeira mental O herdeiro do ódio se corrompe na vingar Me proteger em combate Mas nada disso ainda basta Minha vida muda pra parecer de uma marca Vejo que cada lação no fim só me atrasa Palavras de recorrente e ódio ainda me faltam Refém da minha maldição Se manifesta como a monstruosa transformação Brincar de ninja eu cansei Então, Naruto, me deixe Desculpa, me abandona Olhos de sangue Vingança tem nome Minha vida faz voltar atrás Os laços não voltam mais Com os olhos charingás Os escritos do meu clã Ódio e vingança Maldição me alcança Cansa A emoção no distante é um fato Dois pra ser exato Era de se esperar que seria diferente O vermelho no meu olhar Então vocês irão me buscar Sua questão de cortar os vínculos entre a gente Um laço fraterno de raiva é o que me move Viciando pela sua morte, esse ódio é presente Posso te matar num momento sem hesitar Puro capricho, não ligo para o que você sente Tudo que eu faço é só em prol da minha vontade Mesmo ligado ao passado Eu não preciso de você Meu corpo então Cê queria absorver Mas eu me torno ainda mais forte Direi quem quer morrer De frente em frente Meus olhos só arte Onde tal e taxa eu tenho assuntos pendentes Explosão essa, esse é o grande final Chegou o dia, chegou a hora Me sobra ódio e não sente Deixa eu te mostrar o que passe pra te matar Com minhas mãos, com minhas mãos Lamento meu irmão, mas não caio em nenhuma Ilusão, ilusão Sua morte eu posso ver Pra realidade sumona Minha vingança finalmente Eu passo de mim sob a chuva Não, esse é o fim da linha Olhos derramam o sangue com a sua despedida Consumindo e agonia Consegui quem diria Mas quem mais odiei? Fui a pessoa que mais me amou nessa vida Subvertero tudo que acreditei De ver um herói Aquele que ama a ti Meu ideal Alcançarei mesmo que eu morre Sei o que fizer Então agora eu vou Instruir Konoha Então eu mato pra bater Que é um mundo novo matando os cinco craques Os olhos sharingãs que tensão roubar Hoje dançou, cê vai se cobrar Vai morrer, desesperou por quê? Cê corre, corre, corre Mas não tem pra onde correr Naruto é por bem ou por mal Vai entender Que eu necessitaria em matar você Eu estou sozinho Com esse ódio só Criei meu caminho Só visando o fim Mas eu fui amado Lutaram por mim Mesmo que esse mundo não seja um sonhado Lutaram por mim E o raio que não Arne Vingança tem nome Me ar me faz voltar atrás Os laços não voltam mais Com os meus olhos sharingãs Com os escritos do meu clã Códio e vingança Maldição não cansa, cansa Códio e vingança Maldição não cansa E o raio que eu conseguir